Meu Deus, véi. Ai. Olha a grifação, véi. Sei lá, mano. Tipo, pra pueto mesmo, véi. Eu não sei o que o Yagami quer com a vida, não, mano. Tipo, sem maldade. Nada contra, assim. Gosto do Yagami pra caralho, mas, mano, ele... Não sei, véi. Já é a segunda FNCS que ele tá achando que ele vai rushar os outros e ele vai matar igual ele mata no criativo e ele vai ganhar, mano. O cara tem que ter um plano de jogo, mano. O cara tem que parar, pegar tag. É a segunda FNCS que ele tá fightando, mano. Tipo... Pelo amor de Deus. Não dá pra tu fightar na FNCS, véi. Obrigado. Tipo, ficar fightando na FNCS toda hora não vai rolar, véi. A Versa matou um aqui, acima de...